problemas, até queimaduras muitas vezes para a pele. Então presta atenção nessa reportagem. O criador do repelente caseiro é o Samuel. O produto foi desenvolvido com a promessa de afastar o mosquito Aedes aegypti, o transmissor da dengue, zika e chikungunya. Os produtos não são vendidos, são receitas de uso pessoal, que ele resolveu compartilhar na internet. Ele dura em torno de 4 horas, pode passar no rosto, tudo. Ele não alergia e é excelente. Você pode ir passando conforme a sua necessidade. Subiu o cheirinho, aí você passa de novo. Samuel não é o único a criar a própria fórmula contra mosquitos. É só os casos de dengue começarem a subir para os vídeos sobre repelentes feitos em casa se proliferarem. São muitas as receitas. A maioria usa apenas 3 produtos. Normalmente, a base de álcool e algum condimento. O cravo da Índia, supostamente, teria propriedades capazes de afastar os indesejáveis mosquitinhos. Mas ele não é o único citado. A cânfora e a citronela também são bastante utilizadas. Apesar de serem fáceis de fazer e baratos, o uso de repelentes caseiros não é aconselhado por especialistas em doenças infecciosas. Isso porque as fórmulas não passaram por testes de eficácia e não são aprovadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. São medidas caseiras que não têm eficácia como repelência. Um produto para ter um efeito de repelência deveria ter, no mínimo, duas horas de efeito de repelência. Feito dessa forma ou usado dessa forma não permite ter essa proteção. Além da ineficácia das fórmulas caseiras para afastar os mosquitos, os médicos alertam para os perigos que os produtos não aprovados podem representar para a saúde das pessoas. Eles vão desde alergia a algum componente da mistura até queimaduras graves na pele. Segundo essa dermatologista, as reações podem acontecer de duas formas. Tem reações que são imediatas e reações que são tardias. E também tem uma reação que se chama fitofotodermatose, que é isso. Quando a gente passa um produto na pele, isso pode dar não só com repelentes caseiros, mas com outros produtos, que a gente passa na pele, se expõe ao sol e faz uma reação ali na pele. A médica também lembra que mesmo os repelentes industrializados têm recomendações de uso e alertas para crianças e mulheres grávidas. E que eles, sozinhos, não são o suficiente para afastar o risco de uma picada do mosquito transmissor do vírus da dengue. O repelente, primeiro, o que ele faz? Ele altera o sensorial do mosquito. Então faz com que o mosquito não queira picar aquela pessoa, mas isso não é 100% garantido. Então tem alguns cuidados que quando a gente associa, aumenta a efetividade da ação contra o mosquito. Então é um conjunto de ações que você aumenta a efetividade contra a doença. É, aqui, vamos aqui, Dogue. É o seguinte, não fique acreditando nessas coisas que você vê na internet, né? Entendeu? Ah, chega aquelas receitas por grupo de WhatsApp, essa coisarada toda. Gente, cuida do teu corpo. Já não basta ter que se cuidar para se livrar do mosquito da dengue, né? Tem que cuidar do seu corpo também. Tem que tomar os cuidados. Então não é qualquer receita, qualquer coisa que você vai fazer que vai afastar o mosquito da dengue. Vai no repelente que o médico indicar, que os especialistas falam, o que a gente fala aqui, né? Coisa séria, coisa séria, coisa certa, já testada, né? Que não faça mal ao seu organismo, que não faça mal à sua pele. Agora, o que não faz mal para a gente é isso aqui. Eu vou...